é isso que vocês estão vendo isso aqui ó olha esses cristais aqui esse tipo de cristal nunca tinha sido visto antes nem aqui na terra nem meteoritos e agora pela primeira vez os cientistas encontraram esses tipos de cristais aqui né esses cristais muito bizarros muito diferente de tudo né eles encontraram em meteorito na verdade nem poeira de meteorito e nada mais nada menos do que o meteorito de Xelhabins aquele famoso meteorito que caiu na Rússia em 15 de fevereiro de 2013 tá e isso que vocês estão vendo aqui é o meu meteorito Xelhabins que eu tenho na minha coleção aí eu pensei por que não olhar ele com microscópio tá E aí eu tenho equipamentos em que eu comprei né que você consegue observar as coisas com 200 vezes de ampliação muito legal e eu analisei aqui vou mostrar o vídeo para vocês tudo bonitinho será Richard você encontrou né esses cristais aí né que eles estão mostrando aí você encontrou no seu meteorito Xelhabins que também não cristal tipo realmente nunca antes visto né nesses restos cristais de carbono muito exóticos simplesmente incrível vou mostrar tudinho para vocês antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ative o Sininho aí para receber as notificações e assim não perder nem um vídeo novo vamos lá então dar uma olhadinha nisso esse aqui são os cristais pessoal são estruturas exóticas nunca vistas antes tá tem o diâmetro de alguns micrômetros tá é bem pequenininho mesmo aqui é uma outra outro tipo de visão que eles fizeram já vou explicar a diferença dessa para essa tá mas só para quem não sabe Xelhabins que foi aquele meteorito né que caiu aquele pequeno asteroide que explodiu lá na Rússia sobre a cidade Xelhabins que em 15 de fevereiro de 2013 na época eu fiz a cobertura completa inclusive essa explosão né gerou ali uma onda de choque e tudo mais mais de 1500 pessoas ficaram feridas tá e é tem um vídeo no canal verdade vou deixar o linkzinho aqui em cima de uma compilação para vocês verem o estrago que a explosão a explosão desse asteroide fez lá em Xelhabins que tá E aí o que acontece quando acontece uma explosão de um asteroide aí na atmosfera aqui a gente tem um pedaço aí do Xelhabins que também tá que tá no museu quando acontece uma explosão de um asteroide na atmosfera existe uma pluma de poeira né que acaba se assentando ali na região e ela é impossível de ser detectada tá os cientistas sabem que essa pluma ela acontece né mas nunca tinha sido detectado antes no caso de Xelhabins que essa pluma de poeira pessoal eles disseram que ela conseguiu rodar toda a circunferência da Terra né ela pode ser detectada em todo o planeta apenas quatro dias depois da explosão lá em Xelhabins que tá E aí o que acontece por conta do clima né lá de Xelhabins que lá na Rússia lá na Sibéria então é super hiper mega seco gelo e tudo mais na época aconteceu isso foi justamente no inverno né em fevereiro então o que acontece eles conseguiram ter acesso a essa poeira nessa pluma que foi deixada após o impacto do Xelhabins na verdade após a explosão dele na atmosfera elas ficaram essa poeira nessa pluma parte dela ficou presa ali entre camadas de gelo tá esse estudo ele saiu na revista de European Physical Journal Plus tá bom então essa poeira se espalhou por lá eles tiveram acesso e aí com o microscópio simples eles conseguiram ver isso aqui ó tá como isso só olhando com o microscópio mesmo normal e aí eles tentaram analisar né eles perceberam que existe uma simetria excepcional né E aí eles analisaram com raio-x aí eles conseguiram ver isso aqui né objetos quase esféricos com hastes hexagonais tá e tem um núcleo ali de carbono então é de fato o cristal mesmo né ele tem ele é formado por camadas de grafite e ele tem um núcleo de carbono mesmo isso porque tem carbono no meteorito por conta da pressão da explosão ali formou né foram formados aí esses cristais tá E aí eu super hiper mega curioso o que que eu fiz eu peguei o meu meteiro de chelhabins que é esse aqui ó que vocês estão vendo aí tá é uma amostra que eu tenho do meteiro de chelhabins que é um pedacinho do chelhabins que caiu lá na Rússia tá na minha coleção e aí eu dei uma olhadinha com um microscópio e eu vou mostrar para vocês agora o que a gente conseguiu ver tá vamos voltar aqui no início do vídeo Opa aqui ó vamos dar uma olhadinha Richard você encontrou esses cristais e os cristais em si aquele né daquele tipo nunca antes visto eu não consigo detectar talvez por conta da ampliação tá mas aqui vocês conseguem ver que dá para ver vários grano luzinhos né de cristais aí pequenos muito muito pequenos são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui ó um aqui ó bem no meu dedo aqui ó bem brilhante tá aí tem hora que eu perco o foco tem hora que acha o foco de novo porque para você conseguir observar legal teria que ser uma lâmina tá uma lâmina do meteorito porque aí você tem a distância certa para não ficar ganhando e perdendo o foco tá é esse é um material compactado não é a poeira em si tá esse é um meteorito mesmo não é poeira do meteorito então fica mais complicado mas eu consegui analisar aí esse meu meteorito chelhabins pela primeira vez inclusive que eu olho ele com o microscópio tá porque esse equipamento que eu comprei ele chegou faz pouco tempo inclusive pessoal fiquem ligados porque eu vou fazer um vídeo aí né em breve mostrando alguns dos meus meteoritos meteoritos através do microscópio né da visão microscópica com a lente né que dá 200 vezes aí de ampliação para gente então vai ser muito interessante a gente ver detalhes ali né dos meteoritos bem de pertinho então tá aí ó esse é meu meteorito chelhabins com pedacinho dele ali né que já entrou aí para história em vários sentidos né desde o impacto dele da explosão da não detecção porque ele colidiu aqui né ele explodiu na atmosfera lá na Rússia e a gente não sabia da existência dele a gente só ficou sabendo depois que ele colidiu com a terra né então gerou todo aquele aquele alarme né de que a terra ela pode sofrer com impactos apesar da gente ter vários telescópios monitoramento tudo mais mesmo assim pode acontecer aí principalmente se ele vem pelo lado de urna né como foi chelhabins que aconteceu durante o dia né no iniciozinho do dia ali já tava já tinha amanhecido lá na Rússia então teve esse alerta aí né de impactos que podem acontecer aqui no nosso planeta sem prévio aviso por mais que a gente tenha monitoramento né por mais que a gente monitore asteroides descubra asteroides aí diariamente tá então tá aí um pouquinho do meu meteorite chelhabins que aí para você está está aí na minha coleção Richard tem na loja esse não esse não tem na loja tá se eu conseguir novas peças dele eu até coloco para vocês lá na loja galeria do meteorito inclusive tem coisa nova por lá de uma olhadinha né loja galeria do meteorito.com olha que linda é simplesmente magnífico né algumas estruturas olhadinhas dele ali ó vou até dar um pausa tem a gente consegue perceber pequenos cristalzinhos né e também consegue perceber ali um alguns cristais de outras cores né principalmente azul aqui dá para ver um perfeitamente ali em cima é que nem se eu não consigo colocar o mouse mas a gente consegue ver pequenas pequenos cristalzinhos azuis é muito muito lindo mesmo né aí a gente consegue ver detalhes mais surpreendentes desse meteorito histórico aí né chelhabins com os meteoritos mais históricos que a gente tem conhecimento e de uma história muito recente né que meio que acaba de acontecer a gente tá falando de uma coisa que aconteceu em 2013 né para a idade do nosso planeta acabou de cair aqui na terra né faz apenas fazem apenas nove anos que isso aconteceu agora em fevereiro de 2023 vai completar aí 10 anos da explosão né da queda do chelhabins que lá na Rússia e porque que esses cristais bizarros que vocês vão voltar aqui ó esses cristais bizarros eles foram formados né Richard como que eles foram formados porque que a gente nunca conseguiu ver isso antes né o meteorito ele tem o ingrediente ou seja um carbono ali né com a explosão né acontecendo a explosão e esse material tem desses ingredientes pode resultar nesses cristais detalhe é que a gente nunca tinha visto isso antes tá já era de se esperar já era de esperar mas a gente nunca tinha visto a gente nunca tinha detectado cristais tão tão diferentes como essa está só que apenas a explosão né o choque ali né aquela temperatura explosão a pressão e os ingredientes ainda não explicam a formação desses cristais então eles ainda são um mistério e só chelhabins que tem isso né aí abre aspas né para o cientista ele disse o seguinte estruturas únicas encontradas na poeira meteorítica que não foram observadas antes demonstram o potencial ilimitado da natureza para sintetizar ou seja produzir novos materiais então tá aí né mais um tipo de cristal que a gente nunca tinha visto antes nunca teve acesso antes e eles são encontrados aí na poeira do chelhabins tá bom muito muito interessante eu adorei esse vídeo inclusive né mostrando aí meu meu pequeno espécime aí do chelhabins que também para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele também tá bom bom pessoal então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje né dessa notícia aí do asteroide do meteorito de chelhabins que se gostaram não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito certo bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nos asteroides e meteoritos e até a próxima fui tchau tchau